Bota Fogo Dias de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um pocho de luz Tua estrela solitária te conduz Bota Fogo, Bota Fogo Campeão desde 1910 Você herói em cada jogo Bota Fogo Por isso é que tu és E has de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente